Oi gente, sejam muito bem-vindos, eu sou a Ruiva da Roça hoje mais um vídeo aqui pra vocês no canal, vídeo de lida, tirando o leite aqui com as vacas do meu pai aqui no Carimbá, minha terrinha e fica até o final pra vocês verem, muita coisa de roça, muita dica as vacas já tá tudo preso aqui dentro do corral, agora bora começar gente? bora começar, tá tudo certinho mano? será que não tem nenhuma moitada pra lá não? tá tudo aí então vambora, vai começar a lida me mostra, me mostra a outra é a Nelore a outra é a Valência a Nelore? é Nelore Valência, Valência essa aqui é a Valência é uma novilha que meu pai comprou de pouco e aí quando eles vão escolher o nome pras vacas aqui eles colocam o nome que tem a ver com a situação e tem uma prima que não gosta muito que tá estudando na cidade de Valência aí eles colocaram o nome dela de Valência, né meu pai? isso aô Ana Paula, se um dia você ver isso aí, um beijo pra você gata colocando aqui a ordenha na primeira vaca e essa ordenha aqui pessoal é uma das maiores conquistas que eu tenho na vida eu consegui trabalhar, juntar uma graninha e dar ela pro meu pai comprei lá na Eletronelso, lá em Carmo de Minas eu gosto de sempre realçar isso porque o Nelson fez uma condição bem legal pra mim pagar parcelado então eu consegui comprar pra dar pra ele e desde pequena tirando leite na mão e ver hoje meu pai sem sofrer pra tirar leite com a máquina aqui é uma realização, nossa senhora graças a Deus tanto que ele ralava hoje ver o leite saindo assim, ó sem ele ter que ficar sofrendo de dor nas unhas que benção de Deus olha o gatinho gente, parou bem embaixo da vaca ali, que perigo tinha um lugar mais seguro pra você ficar não gatinho tem mais um gatinho ali atrás três gatos na mesma cena ah não, um é um cachorro meu pai gosta de tratar das vacas né meu pai acho que nem é questão de gostar também tem que tratar né meu pai tem que tratar não, mas é de gostar, sabe por quê? eu sempre quis tratar das minhas vacas mas é aquele negócio eu sempre acho que sai muito caro mesmo assim meu sogro às vezes ele perde dinheiro pra poder tratar bem das vacas até mesmo na época das águas então eu acho que é porque ele gosta de verdade mesmo o Marco além de um negócio é uma paixão dele ele ama mesmo mexer com o gato a gente tava falando pro Seirão antes de ano passado de maio até final de dezembro eu perdi, parece que não é que eu perdi tive que interar 19 mil reais vai de farelo farelo é, aluguel que ele paga, farelo, remédio né aí o pessoal fala assim mas por que você mexe que dá pra juízo? tem que saber mexer que dá você tem a hora de ir aquele negócio não é por mês que a gente ganha a gente ganha no final do ano né depois que fecha as contas que você vê porque o giro é assim né tem mês que você passa do negativo aí no outro mês você ganha um pouquinho a mais então chega no final do ano que você vai ver o resultado aí o pessoal faz uma conta o seguinte é, exemplo o Marco tá tirando 300 de leite a 2,50 aqui tá vai dar quantos por giro? vai dar 700, 750 você divide ali em 30 né já atinge uns 25 mil por aí aí é bom mas o pessoal vem aqui e dona isso aí mas você não vê que você vai perder no longo do ano né é verdade só de aluguel é quase 3 mil 3 mil de aluguel é o que você fala a gente tem que contar isso mas eles só fazem a conta do bruto é a pessoa só vê as pinhas que a gente bebe né mas não vê os pontos que a gente leva é verdade tirar leite é porque gosta porque lucro não dá não não florece, florece, florece se chamar pelo nome ela sabe quem é e sabe o lugar certinho onde ela vai depois fala que o animal é burro né gente não é não um bichinho muito inteligente vamos fechar ela olha do jeito que a mão assim eu tô gravando e falando ainda fechei ela e ela quietinha ó bichinho lindo ia dar na boca dele enquanto a ordem tá tirando o anticaldo de cá eu não vou adiantar isso aqui na mão porque não tem que sofrer a beleza de esquentar as bonecas pra leite né gente e aí amor tá dando para relembrar os velhos tempos ah dá né nossa chegava aqui às vezes quase meia da manhã escuro ainda nem dava para enxergar as máquinas começava a tirar o leite tava quatrocentos de leite que meu pai ficava na mão vai 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 mete a unha mete a unha é assim mesmo amor é assim mesmo você lembra meu pai aí às vezes eu ficava muito irritada porque as terceiras que chegava em casa já tinha fecheia com manteiga tinha que ajudar a mãe numa casa fazer almoço tinha que olhar meus dois irmãos e aí qual que era a parte pior amor ah estudar né estudar né olha o exemplo que você tá deixando para as crianças não gente eu tô falando pra vocês não estudar tô confundando com vocês que é ruim mas tudo ah tá é verdade é igual tipo assim eu mesmo achando que era ruim pra caramba eu tirei meu terceiro ano e eu só não fiz faculdade porque o que eu queria ser né na minha vida era as câmeras mesmo entendeu era gravada é o é é é é é é é é Levanta com um pouquinho Você não muda o preguiço Você vê quando o gado é bem tratado Quando você olha na bosta do gado Está cheio de fubá Cheio de trato Sai direto Quer dizer que o organismo está recebendo tanto trato Que está passando um pouco direto Porque não está sendo necessário Então falando em grosso modo Eu não sou veterinário Então não tem como eu falar Mas eu falo do jeito caipirês É o AXNAUR É o AXNAUR Soltou a vaca com a perna amarrada O pai é andando É coisa que acontece O Marco está soltando os vizinhos Para mamar nas vacas Já tirou Escapando aí Marco Olha pessoal Virou bagunça Tem caixa de tipo de gita fora Que não dá Oh mulher bruta Não entra não Você é a instrução do profissional Segura Rebeca amor Segura Rebeca Segura Rebeca Olha como é que é o nome dessa vaca Marinho 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 Acredite ou não Meus pais colocou de marinho Em homenagem a mim É verdade Pequenininha Boa Bonita Canela 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 É a tora sempre foi boa É verdade Essa vaca veio lá de casa gente Exatamente Aqui nós é sempre assim Às vezes eu vendo umas vacas para o Marco O Marco pede umas para mim A gente vai trocando os gados Para ir melhorando a raça dos dois currados A gente fica com dó de vender ela Por causa do que veio de lá E tem que se fizer ela Para ter vendido Mas deixa ela aí Ela é muito boa Mas como já é mais adiantado de cria Então no caso Sempre a gente vende as mais velhas E vai deixando as filhas Para ficar no lugar Ou então vende umas três mais velhas E compra uma mais nova Só que quando veio de lá O Marco fica com dó de vender ela A gente vai ter feito esse processo Mas por hora eu não fiz nunca não Cano 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 A espejar o leite A espejar a lata de leite Ajuda ele meu pai A gente tem que apertar a minha mãe A gente fechou o braço dele que eu ai Nossa Nossa, sogro é o trem mesmo. Nossa, aqui é mó, panóis. Tem que ajudar o sogro, ele já me deu um presentão desse, que é essa ruiva maravilhosa. Ainda vai ter que ficar ajudando o marmão. E o senhor gostou de ter dado pra ele, rapaz? É. A Maria tá tratando aqui dos bezerros. Olha que beleza, tem três coxos aqui. O marco da polpa, algodão, fubá. Tudo pra bezerrada, ficar bonito do jeito que tá aí, ó. E ainda vai pro passo, né, amor? Vai pro passo, hein? Eu venho aproveitar, você tá falando aí, põe o sal pro bato, né? Põe. O pai pediu pra mim pôr o sal pro gato, né? E o pedido do meu pai é uma ordem. Aí, põe o bato. O pai pediu pra mim, não quer vai abrir a pedra dos calços lá, eu tinha que ir... Fim de dar ele lá no posto, né, amor? Eu tenho certeza. Você gostou de levar tudo? Aham. É isso. Achando que eu sou, acabou com a sorte. Aô, sozinha, meus amores. Vou montar no celular. Vai dar merda, hein? Quando o gado é manso e a criança é desordeira. Você é muito fofo. Vou mostrar pra vocês que é onde que é o coxo aqui e como é. Aí, ó. Aí, pode lamber, meu bem. Vocês gostam de sal? Depois tem que tomar muita água, tá? Senão dá problema nos rins. Oi, girafa. O gado aqui é bem manso, gente. Graças a Deus. Ih, parece que não é não, né? Vamos buscar o boi lá em cima, amor? Vamos. Olha lá onde que o boi tá, gente. Tá lá naquela baixada lá, ó. E aí, pessoal, aqui em Carvalhos e lá onde eu moro em Carmo de Minas, a diferença de preço de leite é muito gritante. Ou seja, lá a gente tem que tragar o leite no tanque de expansão, tem uns cuidados que é exigido da gente. Aqui, graças a Deus, o Marco não tem esse problema. O leiteiro vem buscar todo dia no rancho. Então, ele não tem que gastar com o tanque de expansão, né, Marco? Não tenho, não. E o preço aqui de leite sempre é, às vezes, 40, 50 centavos mais caro do que lá em casa. Mas, eu não sei por que isso, essa é a diferença, né, Marco? E aqui a diferença é grande. E tem um negócio, a gente vem do leite com o rapaz, ele com a Adriana, dando pessoa boa. O melhor bom pra todos, né, que eu já mexi no outro ano. Olha que beleza. Acabou com o bom direito, dá valor no panjuro. Verdade. Isso é maravilhoso, né? Porque a pessoa levanta cedo, trabalha, a pessoa tem que dar valor no serviço do outro, né? Então, a gente, do jeito que eu tenho prazer de mexer com o leite, de trabalhar com o leite, eu tenho prazer de comprar o leite. Isso é bom demais, né? É, ele fica doido pra chegar cedo pra vir buscar o leite, segundo ele. Graças a Deus. Então, os caras aí, os outros, fazendo beitrinha, né? É, aí fica de nisso, né, Marco? O cara é ponta firme mesmo. Esse ano, você falou, aqui tá sendo um dos melhores anos que você também tinha com o leite. Não pode ganhar nada mais do leite, não. Porque eu não vou agora, não vou conseguir você errar pra um modo. Porque o paneto tá chovendo, o leite tá pantendo, o preto bom. Então, agarrar e trabalhar, né, meu pai? Oi? Agarrar e trabalhar, né? Trabalhar com Deus na frente e não tem erro, né? Verdade. Eu tô achando que tá bom. Agora soltar os bezerrinhos aqui, pra gente poder ir lá pegar o boi lá em cima. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Passar esse que fica, meu irmão? Não, vou levar. Então vamos. Aí, ó, eu não vou passar a cordilha lá. Segura meu boneco aqui pra mim, por favor, que eu vou arrancar essa blusa aqui que já tá cheirando lã queimada. E lá eu vou ter que correr lá, gente. Então é melhor tirar essa blusa pra ficar preparado pra correr atrás do mar manjão, né? Lã queimada ou moletom queimado? Moletom queimado. Como diz aquela música, é preciso saber viver. Olha pra você ver. A gente não pode achar ruim por pouco, criar confusão com os outros atores. Porque da última vez que nós vêm aqui tirar leite com meu pai, o boi do vizinho tinha passado aqui pro passo. Aí a gente ajudou a tocar, e ele levou. Aí dessa vez, agora, o boi aqui que tava com a saca do meu pai passou pro passo do vizinho. Então você imagina se, por exemplo, o boi do vizinho passa, aí arruma confusão, briga, aí quando passar, briga também. Então a gente tem que levar a vida com mais cautela, parceria, né, mano? Parceria. E não brigar pra pouca coisa, não. Vem, dá-lhe, vem. Vem, dá-lhe, 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 dá-lhe. Vem, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Vem, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Vem, dá-lhe. Vem, eu vim, não vim. Eu não vim. Vem, gatinho, vem. Ele tá passando a novilha pro outro lado, lá do pasto vizinho, pra ver se consegue trazer o boi depois junto com a novilha. Aí, ó, agora já tá sentindo mais confiança e querendo vir ficar junto com a vaca. Aí ele veio. Deus quiser, vai dar certo. Aí, entrou aqui no pasto agora. Olha que paisagem mais linda, gente. Oh, terrinha bonita, essa minha. E agora ele precisa trazer. Uia! Deu certo, meu pai. Graças a Deus, deu certinho. É melhor que a encomenda. Com jeito as coisas dão mais certo. É melhor do que na parte que você ser muito bruto, meter o porrete, não sei o quê. Acaba não dando certo, machucando o boi. Acaba machucando a gente também. Se eu chegasse aqui achando ruim, gritando, o boi tinha estourado lá pra cima e nunca mais ia ver. Chegando nesse tempo de maio, a cor das pastagens já vai começando a mudar e ficando da cor que eu gosto e da cor que o Fábio que o pai detesta. Que, na verdade, eu não gosto porque acaba com o pasto das vacas, né? Mas eu digo que eu gosto em questão da cor. Fica muito bonito, bem? Indo pro amarelo. Pra fazer umas fotos com o meu cabelo ruivo, dá muito certo. Mas pras vacas eu fico com dó. Mas o brede ainda tá verde. Olha lá a diferença da cor do brede, ó. Verdinho. Aquela ali é a madrugada que vocês sempre perguntam dela. Gosta muito dela. Olha como é que tá bonita, graças a Deus. Vou até tocar ela pra vocês verem, ó. Obrigado. Obrigado. Como é que tá bonita, danada? Eu tinha que vender elas porque a gente tava com outros prontos lá em casa. Então eu vendi essas quatro vacas. Só que, graças a Deus, eu consegui vender pro meu sogro. Por quê? Que aí, vocês do canal ainda podem ver a vaca que vocês tanto gostam. Olha que beleza. Aí, pessoal. Já tá arriando o burrinho aqui. E agora meu sogro vai buscar o leite lá em cima do rapaz aqui. Irmão dele. E também já vai levar o soro, né, Marco? Pro porco, né? Vai levar o soro pro porco. Vai trazer aqui o soro pra tratar dos porquinhos da minha sogra também. E ainda vai tá tudo mostrando pra vocês. Olha como é que é a cangaia. Vocês já viram mexer com cangaia aí? Aqui põe a cangaia, trava tudo aqui. Aí vem uma lata de um lado e outra de outro. Eu vou mostrar pra vocês ali pondo o soro. Levanta ela, Babi. Tô, vai lá. Tem ovo aí, Davi? Sim. Pega o ovo pro vovô. Leva o vovô. Ó, o leite que o Marco tirou lá, o leiteiro já levou. Mas esses aqui são os leites do pessoal aqui que o Marco pega junto o leite pra vender pra fábrica. Então tá tudo aqui. O leite de ontem ele já levou. Esse aqui é o leite de hoje. Põe o soro aqui no burro. Pega aí. Você quer que eu escore aqui, Marco? Quanto escorar? Aí tem que sempre um ficar escorando aqui. Pra não judiar do burro. Pra não judiar do burro. E aí põe a outra de lá, ó. Lembrando, pessoal, que o burro aguenta duas latas cheias. Só que nós não tá pondo cheia. Tá pondo meio pro meio. Oi, pessoal. Aonde você tá indo? Trabalhar com o vovô Marco. Então vai. Olha lá ele esperando você. Segura aqui. Então vou ao vovô Marco. Vou tratar de ser calzinha da minha mãe aqui. Calma, calma. Olha, gente. Tão de ruiva. Uma leitora é mais bonita que a outra. Marco tá tratando. É a mais bonita. Ah, vai cagar. Olha o anejo, cara. Oi? Olha o anejo. Que nem baralhado de porco. Que louco. Soro abençoado aqui, gente. Com soro fica muito mais fácil. Olha o tamanho das crianças, olha. Pequenininho já até acabaram de comer. Olha que beleza. Olha. Tudo igualzinho. Uma benção criar bem criados animais. Não é mesmo? Olha o tamanho dessas brutas aqui, olha. Olha. Bebendo sorinha aí, olha. Legal aqui que tudo tem mangueira. E tudo tem um fechado de madeira também. Pra ser mais quente. Estamos ficando por aqui, pessoal. Deixar pra você aqui um videozinho que a gente gravou no pôr do sol. Que tava lindo o céu. Segue a gente lá no Instagram. Arroba Ruiva e Fábio. O Instagram do casal. E o meu Instagram é arroba Maria Ruiva da Rosa. Sem cedilha. Volte pra nos assistir mais vezes. Não esquece de deixar seu like, seu comentário. Isso ajuda muito o nosso canal crescer. Sem vocês a gente não seria nada. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.